Página 72 da Educação Sua Necessidade Regenerada pelas águas do batismo, a criança cresce pouco a pouco e bem depressa, começa pelo sorriso, a dar o primeiro indício de inteligência. Então nascem novos deveres para a mãe. É mistério que desde então se aplica com zelo a grande obra da educação, educar a criança e cultivar seu espírito e o seu coração. O espírito enriquecendo-o com os conhecimentos necessários ou úteis, o coração sufocando nele o germe das paixões e dos vícios. Que crescem conosco e implantando nele o amor do bem e da virtude. Em grande número dos nossos livros canônicos, a obrigação que Deus deu à mãe de bem educar os filhos é expressa com tanta clareza, com força, a ácera deste assunto. Os mais sagrados interesses das crianças, os dos pais, os da própria sociedade, se unem à voz de Deus para repetir a todas as mães pela boca do grande apóstolo. Educai os vossos filhos, segundo a lei e no temor do Senhor. O homem não abandonará na velhice o caminho que tiver seguido na adolescência. E é isto o que faz a desgraça quase irreparável de quem tiver recebido dos pais uma má educação ou simplesmente nula. Infeliz, privado muito novo de sua mãe ou tendo uma mãe negligente, sem ter ninguém que lance no seu espírito a semente da divina palavra. Não sendo instruído nos seus deveres cristãos, sem ninguém para vigiar pela sua inocência, sem ter quem lhe arranque do coração os primeiros germens das paixões nascentes e cultivar as flores das virtudes cristãs. O que pode ser uma criança nestas condições? Crescem as más ervas na terra inculta da alma e o mal desenvolve, sufocando todos os germens do bem, fortificando nele diariamente as tendências perversas. Deixam crescer as raízes cada vez mais profundas. Como é possível dele os destroços desta torrente devastadora, que tem origem numa educação má ou simplesmente desprezada? Onde arrastarão a sua vítima? Talvez a condenação eterna, porque a árvore cai para onde pendia. E é pois bem de recear que o mal, envergado sob o peso do pecado para o abismo do inferno, aí vá precipitar-se. Ao perigo de uma condenação eterna, vem muitas vezes juntar-se todos os males que o vício arrasta atrás de si, para formar o triste apanágio do homem. Sem educação, além disso, o remorso que segue de perto a culpa, envenena todos os prazeres e não deixa um instante de sossego. E como poderemos ser felizes estando privado da amizade de Deus? Nossa única felicidade neste mundo? De mais a mais, as doenças até mesmo a morte, a miséria e o desprezo dos homens, são muitas vezes castigo temporal. Daquele a quem os cegos pais não souberam ensinar a combater as paixões. Quem não tem visto as saúdes arruinadas pela libertinagem, fortunas dissipadas e aniquiladas pela vida licenciosa? Em nome ilustre ou pelo menos estimado, desonrado por quem a não soube usar? São esses, ordinariamente, os frutos amargos de uma educação má ou desprezada. Mas quanto são doces, pelo contrário, os frutos de uma educação verdadeiramente cristã, instruída de seus deveres e generosa em saber cumpri-las. Uma mãe, segundo a vontade de Deus, vigia com piedosa solicitude sobre aquele a quem já deu a vida, mas a quem quer dar uma segunda vida pela educação. Ensina-o a conhecer e a amar a Deus, e reprimindo todos os movimentos viciosos que partem do coração, para a vida, esta alma, ainda tenha, que, semelhante à cera, é suscetível, se tomar todas as formas que lhes imprimem, A mãe, protegida pelos cuidados maternos, cresce a criança em sabedoria, ao mesmo tempo que a idade fortifica-se nela o hábito das virtudes, e conserva durante toda a vida a recordação dos conselhos, das lições de sua mãe. Até o fim da vida, observa a lei de Deus. Ou, se no momento de fraqueza se deixar transviar do caminho que lhe lançaram, se abandona a vontade das paixões, virá um dia de sossego, em que, recordando-se dos cuidados piedosos com que sua mãe rodeou a sua infância, sentirá correr lágrimas de arrependimentos, Que lhe purificarão o coração, não morrerá, pois, sem a esperança da felicidade eterna, que deverá a uma educação cristã. E esta paz, que excede todo sentimento, partilha a segurança de todos quantos amam a Deus. A estima dos homens, o bom sucesso nos seus negócios e uma saúde florescente, não são outras tantas vantagens que o justo recebe muitas vezes ainda neste mundo, e que deve a uma boa educação? Visto, pois, que amais os vossos filhos, e que tens obrigação de lhe procurar-lhes a felicidade e a saúde, educai-os santamente. Ó mães cristãs, esquecer ou desconhecer este império dever, seria além de o perder eternamente, atrair sobre as vossas cabeças as mais horríveis desgraças. Como corre triste a vida de um grande número de mães, quantos suspiros partem do seu peito, quantas torrentes de lágrimas inundam os rostos, e às vezes são elas. A causa da sua própria dor, desprezaram, talvez, a educação dos seus filhos, e eles, mal educados, despedaçaram mais tarde o coração materno, por seus erros, pelo infortúnio, em que os lança o seu comportamento vicioso, pelo perigo em que vivem de perder a sua alma algumas vezes, pela sua insubmissão, e até mesmo pelos outrages que infligem aquela que não lhes ensinou a lei de Deus, nem o temor da sua justiça. Mães infelizes, que tanto abunda hoje infelizmente, é com razão que tanto chorais esse filho que se perde, ou Para melhor dizer, que tendes perdidos, chorai, chorai, sem cessar, pelas lágrimas do arrependimento. Abrandais a ira do Senhor, que esta culpada negligência atraiu sobre as vossas cabeças. Mas, vós outras, que todas vos dedicais a formar cedo o vosso filho para a virtude, e a agravar a sua alma o temor de Deus, só tendes que regozijar-vos durante a vossa vida, e a hora da vossa morte não será ele um motivo de tristeza. O próprio Espírito Santo é quem em volo revela o comportamento cristão do vosso filho. Estima dos homens e a bênção de Deus, que esta mesma estima lhe atrairá, farão a consolação da vossa vida. Que felicidade não é para uma mãe pensar que, formando seu filho para os deveres de cristão, não só recolherá dele o amor e o respeito, mas ainda prepara um eleito para o céu, um cidadão útil para a sociedade. Podemos dizer a este próprio que, atualmente mais do que nunca, carece a mocidade de ser sã e verdadeiramente educada, compreendida como deve ser a educação. Limar o caráter, aperfeiçoando-o, abrandando-o, ao mesmo tempo, sujeita-o a uma dependência e a obrigação legítima ao mesmo tempo, que lhe comunica a energia. Para as santas resistências, inspira-lhe os nobres sentimentos e dedicações generosas. Vendo-nos, a geração atual, sem cessar, revoltada contra a obediência e o dever, unicamente apaixonada pelos gozos e o bem-estar, que o enervam. Como não devemos assustar-nos pela sociedade assim abalada até os fundamentos e o que devemos esperar dela, se uma boa educação dada à mocidade não vier a segurar as bases desse conjunto vacilante e suster as ruínas, que dentro em pouco desabarão infalivelmente? A mãe, pois, que despreza este grande dever da educação, tornar-se-ia culpada, ao mesmo tempo, para com Deus, para com seus filhos, para consigo própria e para com a sociedade. Ah, Senhor! Não permitais que uma só das que nos leem cometa semelhante crime. Todas assim o esperamos, abraçarão com coragem, sem receio nem desfalecimento, a nobre e laboriosa missão que Deus lhe impôs. Mas é essencial este ponto. A boa vontade não é suficiente, porque o primeiro cuidado de uma boa mãe deve ser instruir-se de tudo o quanto exige a missão que Deus lhe confiou. Por quê? A educação é uma grande arte, uma ciência profunda e difícil, mas é a ciência necessária ao estado dos pais e das mães. É o dever imperioso da sua vocação. Ignorá-la seria para eles a maior desgraça. Uma desgraça inteiramente irreparável e sem desculpa, porque nada é desculpável quando se ignora o que se podia e devia saber. Seria preciso, diz adiante o mesmo prelado, ter refletido nos princípios a seguir da educação dos filhos. Logo, desde os primeiros tempos, todavia, quantas alianças têm sido contraídas, quantas crianças têm se transformado em adultos, sem que os deveres da educação tenham tomado corpo no espírito do pai e da mãe. E depois de cedo terem compenetrado dos seus deveres, cumprem por mão a obra mais breve possível. A primeira idade da vida, segundo o pensamento de Fenelon, é onde se formam as maiores e mais profundas impressões, e, por consequente, a que tem maior influência no futuro de uma criança. Se nos ocuparmos cedo, diz Bossuet, da educação de uma criança, então os bons ensinos podem muito. Mas que sorte espera a criança abandonada a si própria, falseada nos primeiros desenvolvimentos e privada de uma santa cultura moral? Música Música Música